Coisas ruins, né? E aí a pessoa fica meio perdida, né? Como é que eu faço e tal? Isso acontece, eu lembro muito da passagem de Jesus, o Heitor, que é do semeador que veio a semear. Eu já contei essa história aqui antes e vou contar novamente. O que acontece? Quando Jesus, ele pregava, falava as palavras dele lá, tinha gente que escutava, né? Tem gente que seguia, tem gente que achava bacana, mas não seguia. Igual quando a gente vai dar um conselho para um amigo, para alguém, você há de convir comigo que a mesma palavra que você dá para diferentes pessoas vai ter diferentes resultados. Exatamente. Exatamente. E aí Jesus, inteligentemente, ele deu uma parábola para poder explicar essa problemática. Ele falou assim, veio o semeador a semear. E eu já vou dizendo a história, já vou explicando a parábola, tá? Veio a semear. E a primeira semente caiu pelo meio do caminho. Assim, a semente, Heitor aí no caso, seria a palavra dele, né? O que ele estava ensinando. É igual quando a gente vai dar um conselho para um amigo, falar alguma coisa, né? É a semente. E outras, e a semente é a palavra, é a ideia. E essa semente que veio pelo meio do caminho, quer dizer aquelas pessoas que de repente estavam prestando atenção, aí de repente veio algum pensamento, como pode ter gente agora, e perdeu a atenção, desfocou, está pensando em problema, algo do tipo. Então, essa semente ficou pelo meio do caminho, veio as aves, né? E comeram a semente, e a semente não pôde se frutificar. Então, simboliza aquelas pessoas que perdem a concentração, simboliza aquelas pessoas que dão muita legalidade para o mal, e aí vem espíritos, vem coisas negativas e rouba aquela positividade que está sendo falada, e a pessoa parece que nem te escutou, entendeu? Isso acontece muito. A segunda semente, que é o que engloba aí a grande maioria, numa situação dessa, não são a todos, é aquela semente que caiu em uma terra até fértil, e aí a pessoa ficou empolgada, aquela mensagem não bacana, pô, isso é muito bacana quando eu estou aqui escutando, eu fico maravilhado, eu fico feliz, mas aí quando vem o problema, quando bate a porta o problema, aí a pessoa fica triste, ela esquece, fica revoltado. Essa semente simboliza aquela semente que apesar de ter caído em terreno fértil, ela caiu entre as pedras, e aí veio o sol, e como a terra era rasa, não tinha profundidade, o sol foi e queimou as sementes. Isso quer dizer o quê? Quando isso está incorporado dentro de você, a sua fé, o pensamento positivo, seja lá qual nome você quer dar, quando aquilo é vivenciado, quando aquilo é experienciado, aquilo se torna um alicerce, aquilo não é uma coisa rasa. Pessoas rasas, pessoas que têm a sua estrutura rasa, pode ter os seus conceitos mudados por influência de outras pessoas. Mas quando você tem um alicerce firme, pode acontecer o que for, nada vai separar da sua fé, do que você sabe, nada consegue separar. Isso aí, esse bem alicerçado, significa a quarta semente que caiu em terreno fértil, a terceira seria aquelas que caíram entre os espinhos e foram sufocadas pelos espinhos. Esse sufoco dos espinhos quer dizer as pessoas que ficaram no meio do mundo, se iludiram com as coisas que passam muito rápido, são passageiras, mas são tão gostosas, pessoas que vivem em festa, balada, enfim, se iludem com as coisas do mundo e esquecem de viver a sua vida no aqui e agora, dando valor às coisas que são firmes, às coisas que são realmente produtivas, aquelas coisas que ficam com você para sempre. Então a quarta semente quer dizer aquela semente que realmente foi produtiva, aquela que tem terra fértil, foi receptiva a mensagem que você está passando e também frutificou e tem um alicerce. A gente vê um exemplo muito bom disso na Bíblia. Por exemplo, o Jonas, ele estava dentro do estômago da baleia e ele estava lá dentro da profundidade. A Bíblia fala que a profundidade era tão grande que era, dá até uma visão meio, como é que eu posso dizer, anedótica ali, que fala assim, é o nascer das montanhas, quer dizer, lá na base, lá nos porões mesmo da terra. E mesmo assim ele estava falando que dentro daquele estômago da profundidade do mar, lá nos anais da terra, ele lembrou de Deus, ele lembrou da fé dele e ele clamou. E aí Deus ouviu e resgatou ele lá dos porões do inferno, dos porões daquele mar onde ele estava. Entendeu? Isso quer dizer aquela pessoa que tem o alicerce. Então o que eu quero dizer basicamente hoje é que essa pandemia, essa problemática que a gente está vivendo, vai exigir da gente, já está exigindo da gente, é um fortificamento da nossa fé bem alicerçada, bem estruturada. Mas isso, eu estava refletindo sobre isso, isso ele só vem através de dois padrões basicamente, que é o vivenciar, você precisa vivenciar, você precisa experienciar. É como até a gente fica conversando, a gente fala, por exemplo, eu posso estar falando do sabor de uma laranja, sendo que se você nunca estupou a laranja fica difícil, por mais que eu use o argumento, ó, parece com o sabor daquela tal fruta que você já experimentou, tem um gosto assim, assim, assado, é cítrico e tal, você pode ter uma ideia, mas você não sabe porque você ainda não experienciou. Então assim, para você ter esse alicerce, ao meu ver, tem que experienciar. E a experiência vem colado, Tiago, como experienciar? Como ter esse alicerce na balave que você está falando? Através da prática. Somente a prática. Por quê? O que vai acontecer? Quando você começar a praticar, oito, e você já deve ter observado isso, até pelo que a gente tem conversado, eu vou até pedir aí a tua opinião, né, quanto a isso, que é o seguinte, conforme a gente vai tentando praticar, a gente vai aos poucos e a gente começa a cair, levanta, cair, levanta, se frustra, acha que não está dando certo, só que conforme você vai praticando, isso ali vai te modelando, vai te estruturando, vai te amadurecendo. Então assim, quando a gente vê uma pessoa que a gente chega num ponto, que nem muita gente se refere a mim, Ah, Tiago, você está já num ponto já de iluminação. Isso é porque eu já venho praticando há algum tempo, eu tive experiências amargas, eu estou sendo eufemista aqui, estou usando o eufemismo, né, amargas, que me jogaram para esse momento que eu estou agora, mais espiritualizado, mais forte, espiritualizado, mais estruturado, mais calmo, mais tranquilo, que vence na experiência com Deus. Mas isso veio com a prática e com o alicerce também na experiência, né. Aí eu te pergunto, então você também já observou isso, pelo que a gente tem conversado até há pouco tempo? Cara, pelo contexto que você falou desde o semeamento, eu penso na seguinte forma, é que são aqueles velhos ditados, né. Muitos hoje não funcionam, mas é assim. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Então, às vezes, você tenta passar uma mensagem para um grupo de pessoas, cada um vai entender o que ela está procurando naquele momento. É igual você está assistindo um filme, se em um certo momento rola uma frase ou uma fala, você fica prestando tanta atenção naquela fala ou naquela frase, que talvez você reflita sobre o que você esteja passando atualmente, que você para de prestar atenção durante uns 5, 10 minutos no filme. Aí depois você se liga, entendeu? Essa crença, você sabe, a gente é desde criança criados. Eu sempre tive crença. Eu tenho religião, eu acredito em Deus, eu rezo. Mas é assim, a gente começa a perceber que é de boca para fora, quando você não obter resultado, meu amigo. Eu acho que eu vou te dar uma faca, tá? Você pode usar essa faca para cortar um pão, para cortar um alimento, se alimentar. Ou você pode usar essa faca para se vingar de alguém. Isso tudo depende da gente, né? Tudo depende da gente. Basta você crer, basta você botar um foco na sua vida. Isso que eu penso até agora nesse resumo que você falou, entendeu? Uhum. E é bem isso mesmo, Heitor. É bem como você falou. O que eu friso muito, né? O que eu falo muito é a questão da experienciar. Isso é que eu bato muito, que às vezes fica difícil as pessoas entenderem. Mas é através do falar que você vai despertando isso nas pessoas. Não tem jeito. Jesus fazia isso. Jesus ia o quê? Falando, pregando a palavra, né? E aquela palavra ia trazendo modificações, trazendo transformações. E as pessoas mesmo iam enxergando isso por si só, né? Não porque acreditavam nele em si, né? Porque as pessoas observavam a transformação na prática. E é isso que eu friso muito. Por quê? Porque se não for experienciado, fica muito difícil poder entender. E é isso que eu faço. Legenda Adriana Zanotto